Fala aí pessoal do canal, tudo bem com vocês aí? Mais uma vez, videozinho rápido aqui para vocês Mostrar para vocês aqui uma qualidade de minhoca excelente que eu tenho aqui pessoal, a gigante africana, tá? Então espero que esteja todo mundo bem, quem não é inscrito no canal se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha o vídeo, tá? E quero agradecer a todos aí, tá bom? Pelos inscritos, pelas inscrições aí que está acontecendo O canal está crescendo cada dia, cada semana, cada vez mais pessoal, tá bom? Muito obrigado a todas que confiam no nosso canal, nosso conteúdo E vou mostrar aqui hoje para vocês umas minhocas, tá? Gigante africana, minhocas top, minhocas prêmio pessoal, essas são as minhocas prêmio Vou botar lá no título do vídeo, minhocas prêmio, tá? Gigante africana Essas são top, cliente exigente vai lá para a Goiânia, vai para a Goiânia Daqui a pouquinho está pegando a van ali pessoal, vai direto para a Goiânia, tá? Vai direto para a Goiânia Só vou mostrar para vocês aqui Mostra aqui livre, aqui ó São 10 litros, tá? São 10 litros aqui de minhocas gigante africana Tá bom? Olha aí ó, preparei a caixinha aqui, tá? Vai de van, tá bom? Já vou deixar logo bem claro que vai de van pessoal Vai de carro próprio, tá? Não vai por correio, pelo mercado livre, nada Vai pela van Vou mostrar aqui, deixa até uma aberta aqui São 10 litros que eu preparei para essa pessoa lá Tá esse cliente lá, um amigo Caba exigente, tá exigente Ele quer minhoca grande mesmo, só as brutas, só as grandonas pessoal Ó, ó como é que eu mando aí, ó Mando desse jeito, tá pessoal? Ó, no composto aqui já estabilizado Olha aí, ó Vai começar a aparecer aqui, ó Olha aí turma, ó Olha as minhocas aí Tem outros pacotes ali Que estão cada um melhor que o outro, tá? Cada um melhor que o outro Olha aí, ó Livre está mostrando aí bem próximo para vocês aí, ó É isso aí Tá certo pessoal aí, ó Coisa boa aí Coisa bonita aí Coisa linda Ó aqui, Livre, ó Vamos aqui, ó Um litro aqui, tá pessoal? Um litro, tá? Não mando comida, alimento novo Pessoal, não manda no alimento novo Vocês for fazer em vidro de minhoca Não manda no alimento novo Tem que ser já um composto estabilizado Não vai correr o risco de esquentar E esse aqui não esquenta, tá pessoal? Esse aqui não vai esquentar E se for preciso Ela fica três, quatro dias Já deixei até seis dias, tá pessoal? Dentro desse saquinho de TNT Tá? Com alimento desse jeito Já deixei até seis dias Não, né? As quatrocentas minhocas Ou mais aqui Que um litro dá Foi mesmo Foi duzentas minhocas, tá? Olha aqui, ó Olha aí pessoal, ó Catei ali também Essas aqui, ó Olha aí, ó Olha o tamanho dessas minhocas aí, pessoal Ó Olha que minhocana Bruta Grande Boa, né? Olha aí, ó Coisa linda Essas minhocas, né? Linda, linda, linda Vou botar junto aqui Do litro aqui Do amigo aqui, ó Vou colocar junto aqui, ó Pois é, pessoal Estão ficando Quase tudo desse jeito Quase todas, né? Tem que fazer uma seleção Né? Tem que selecionar Que coisa linda aí Minhoca boa, né? Grande, né? Grande, grande, grande Mesmo Bruta Tá aí, pessoal Então, beleza É isso aí Vou Vou pegar essas aqui Misturar junto Do litro aí Do amigo aí Tá? Mas eu vou tirar a foto Primeiro aqui Queria mostrar pra vocês Isso aí, tá? Beleza, pessoal? Queria mostrar isso aí Essas minhocas grandes Essas minhocas gigantes Mesmo, né? Brutona mesmo Pessoal, tá aí Direto Tô tirando Ah, e como eu fiz um vídeo E falei que ia produzir Mais ou menos De 50 a 100 litros De minhoca Por mês Nossa Esse mês Não sei dizer ao certo A quantidade De minhocas Que eu já vendi Né? Mas veio um outro amigo De Goiânia Goiânia tá sendo Comprador de minhoca Bom pra mim aqui Levou 20 litros Levou 20 litros Agora eu tô mandando Mais 10 litros Vendi mais 3 litros Ontem Pra um amigo de Brasília E tá seguindo 20, 30, 33 Pessoal, então Vai passar dos 100 Aí por mês Se Deus quiser Mole e fácil Tá beleza? Valeu então Muito obrigado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu!